Bom, meus amigos do canal Edson Trabaque, eu vim trazer aqui agora, gente, não é nada sobre política, não é nada sobre nada disso aí, nem muito menos sobre o mundo digital, tecnologia, migração, parabólica, essas coisas todas aí. Eu vim trazer a minha indignação por um assunto, gente, que fico vendo nas redes sociais, até mesmo o que aconteceu com clientes meus. Quando a gente expressa o voto da gente, exemplo, quando você expressa o seu voto, em quem você vai votar, Edson? Ah não, meu voto é para fulano. Ou quando você expressa essa sua vontade, nas suas redes sociais, exemplo, você coloca lá no seu status, né? Ó, eu votar em fulano de tal, pessoas desfazem até amizade, pessoas bloqueiam a gente no WhatsApp. Teve um cliente meu que eu, ao expressar a minha vontade, o meu voto para presidente, ele tinha uma assinatura de TV comigo, né? Na mesma hora que eu expressei o meu voto, a minha vontade disso, porque todo mundo tem o direito de falar, gente, se quer falar, não, eu voto no fulano. Aí, se alguém te perguntar por que você vota no fulano, aí você vai falar o porquê. Mas aí, eu expressei a minha vontade de votar, coloquei no meu status, no meu WhatsApp, no número 95003272. Automaticamente, a pessoa, ela falou comigo, então Edson, a partir de hoje, você cancela a minha assinatura. Eu não vou mais continuar contigo. E existe mais pessoas, tipo primos, parentes, que estão desfazendo amizade, desfazendo, como se fosse rompendo ali o vínculo parentício, até mesmo amizade, amigo, por causa de político, de politicagem. Ô, meu gente, ô, minha gente, um pedido de coração mesmo. Não desfaz amizade por causa de político, não, porque todo dia de manhã você tem que sair cedo para trabalhar. Ah, mas eu não saio cedo. Muitas pessoas, muitos, muitos, muitos guerreiros saem de madrugada para trabalhar, retornam à tarde. Muitas pessoas trabalham, por exemplo, como você trabalha por conta, você trabalha duas, três horas, cinco horas por dia, aí você sai para trabalhar, você batalha para você ganhar seu dinheiro, você luta para ganhar seu dinheiro, você precisa disso aí para manter você e levar o pão para a sua família, para dentro da sua casa. E por que nós, brasileiros, estamos brigando por política? Eu queria entender isso aí. Pessoas desfazendo amizade. É parentes que não querem mais ser parente, que nunca mais vão na casa do João, da Maria, do Pedro. Eu acho... Esse negócio está errado. Esse lance está errado. Essa política que estão fazendo está errada. não devemos desfazer amizade por causa que fulano votar no João, o outro fulano vai votar no Pedro. Não! Não importa quem vai votar. Amizade, ela tem que prevalecer. Ela tem que ser mais forte do que uma campanha política que eu estou vendo aqui. Está muito feio isso, gente. Devemos respeitar o próximo, a vontade do João, da Maria, do Pedro, é votar no fulano. Mas mesmo assim, eu conheço o João há 20 anos. Ele é meu amigo. Eu vou continuar sendo amigo dele. Não devemos desfazer amizades por causa de políticos, por causa de politicagem. Porque a eleição acaba o dia 30, mas você continua. Aí você perdeu uma amizade, perdeu um parente. Por quê? Porque você foi ignorante o suficiente para dizer, não, você votar naquele cara, eu não vou ser seu amigo mais não. Não existe isso, gente. Não existe isso. Devemos respeitar o próximo, a vontade do próximo. E se você, se a pessoa te perguntar, por que você vai votar no João, no Pedro, na Maria, porque simplesmente é minha opinião. Aí você dá a sua opinião. E se a pessoa fala assim, não, você está certo, eu vou votar no João também. É assim que tem que ser, meus amigos. Não perca a amizade, porque a política passa, depois você fica sem seus amigos, você fica sem seus parentes. Nós devemos dar mais amor ao próximo, ter mais amor com o próximo, respeitar o próximo. E o que está acontecendo está muito feio. Então eu, Edson Trabaque, como tem um canal no YouTube, eu tenho que vir aqui falar. Eu me sinto na obrigação de falar para alertar vocês, para que isso não aconteça mais o que está acontecendo. Então, meus amigos, essa é a minha opinião. Não devemos desfazer amizades, não devemos desfazer de parentes, não devemos desfazer de ninguém. Se você acha que o fulano tem uma opinião errada, conversa com ele. Não. O que você acha? Esse fulano aqui, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo outro, o outro fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Seja aberto, conversa com ele. Mas não perca a amizade, pelo menos se você conversar, você vai mostrar, você vai expressar o seu sentimento para ele, e ele vai expressar o dele para você. E se tiver alguma coisa que você puder ajudar ele, ou ele puder te ajudar, um vai conversar com o outro e vai se entender sem desfazer amizade. Tá bom? É o que muita gente fala. Ah, eu não vou ficar com o fulano porque ele vai votar no fulano. Não. Esquece isso. Vamos ser amigos. Vamos ter mais amor pelo próximo. Vamos respeitar mais o próximo, porque é assim que tem que ser. Tá bom? Então fica aí a minha dica, fica a minha orientação. Se você gostou, ajude o canal a crescer cada vez mais, gente, que o canal... Esse vídeo não tem nada a ver com o assunto do canal. Eu só vim aqui porque eu estou indignado pelo que eu estou vendo. Certo? Eu, na verdade, eu quero ser amigo de todos. Eu nunca expressei nesse canal aqui, a Estrabaque, em quem eu vou votar, porque o canal não é para isso. Não é para isso. Mas fica a minha indignação e a minha revolta e o meu pedido é vocês. Não faça isso. Vamos ser mais amigos. Vamos ser mais parceiros. Vamos ser mais aliados. Sendo ele votando no João, na Maria e no Pedro, não importa quem vai votar. Mas nunca podemos fazer amizades e nem muito menos sermos ignorantes com o próximo porque vai votar no João, na Maria e no Pedro. Tá bom? Fica aí o meu pedido a vocês. E se você tem o mesmo pensamento que eu, ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas assistam esse vídeo e não venham fazer a mesma coisa que estão fazendo aí que eu estou vendo acontecendo aí e que tomara que pare de acontecer isso. Beleza? Vamos ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, gente, inscreva-se. Não deixe de escrever, não. Inscreva-se. Ative o sino com todas as notificações porque, você sabe, o canal Aquele é Mix. Ele ajuda você em várias coisas. Então, você, mais do que nunca, você tem que se empenhar para me ajudar. Então, eu amo todos vocês de coração mesmo. Vocês estão aqui, no meu coração, meus amigos. Venham fazer parte da Família Extra Bate. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fui.